Olá, hoje eu tenho uma dica rápida para você que usa o Camtasia para editar e criar seus vídeos. Caso você precise alterar seus assets ou a biblioteca de arquivos que você criou, ou seja, aqueles arquivos que você sempre usa em todos os seus vídeos e você não sabe o caminho onde estão os arquivos, eu vou mostrar aqui rapidamente onde você pode localizar eles. Você pode inclusive fazer cópia deles e deixar de backup caso você precise restaurar ou usar em outro computador também. O primeiro passo é se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu estou trazendo aqui sempre para te ajudar. Já o segundo passo é abrir a pasta do Windows Explorer e entrar na pasta Program Data e você vai navegar até a pasta da TechSmith. Nessa pasta, caso você tenha várias versões do Camtasia instalado, como por exemplo eu, você vai ir na pasta conforme a sua instalação, aqui eu tenho as versões mais antigas e a 2019 e a 2020. Eu vou deixar os caminhos dessas pastas na descrição do vídeo, aí você pode apenas copiar e colar aí no seu computador para entrar nelas. Ao entrar na pasta correta do Camtasia, você vai acessar a pasta Library e depois vai acessar a pasta User Library. Dentro dela, possivelmente vai ter todos os seus arquivos que você configurou dentro do Camtasia. E aí se for necessário você alterar esse asset, você pode por exemplo salvar uma imagem por cima, aqui no meu caso seria uma imagem PNG que eu usei nesse meu asset, aí seria só você fechar e abrir o Camtasia novamente para ele carregar os arquivos alterados. Você também pode copiar para pôr em outro computador ou apenas deixar de backup. E é isso aí, eu espero ter ajudado você com essa dica rápida, se sim, por favor contribua aqui com meu trabalho no YouTube e deixe seu gostei no vídeo, e se puder, compartilhe com mais alguém. Aqui ficam mais algumas dicas para você que usa o Camtasia, eu fico por aqui, aqui, valeu e até o próximo vídeo.